Cada roca que em meu rosto rasga e em mim aparecer Que eu não sei apagar meninas que ganhei Cada coisa que não foi contada a vida na minha mente Mesmo a sombra, a mais vezes me desgraça A risca de mim A risca de mim As a time, a pensar que eu não sei apagar meninas que ganhei Rola as mãos, se não tens nada Que a vida junta um sorte para quem quer Chega só na dor cerrada E às vezes sem saber Rola as mãos, se não tens nada Que a vida junta um sorte para quem quer Chega só na dor cerrada E às vezes sem saber 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 E às vezes sem saber